Opa e aí obscurus, sejam bem-vindos a mais um vídeo, e hoje vamos falar da tão famosa Tune Force, e também vamos falar da Tune Force negativa, que é um dos poderes mais falados aí por Travel, até porque um dos seres mais conhecidos dele é Carlton Cat, que com certeza tem esse poder, então hoje vamos tentar falar sobre esses poderes e tentar diferenciar, até porque tudo tem a sua diferença, enfim, fiquem com o vídeo. Primeiramente, qual a capacidade da Tune Force? É, esse é um bom ponto, pois até agora não tem muito tipo de se derrotar, até porque é exatamente um poder extremamente alto e potente, entre seus poderes incluem a alteração da realidade, E permite que seres alterem a realidade, é claro. Quebra da quarta parede, que é basicamente você interagir com as divisórias de uma página, de um quadrinho. Basicamente você pode falar com qualquer coisa, ou qualquer pessoa, até mesmo com autores. E um dos poderes que deixam esse poder em um patamar extremamente alto, a quebra das leis das físicas, podem quebrar qualquer lei da física, ou seja, podem fazer coisas impossíveis virarem possíveis, ou seja, isto deixa extremamente poderoso. Outros conhecidos, como voo, superforça, resistência, teletransporte, são outros que vocês já podem conhecer, até porque, alguns personagens que eu vou citar aqui, vocês já podem ter visto eles falando, ou usando. Pica-pau, perna longa, Jerry, Tom e Jerry é claro, Mickey Mouse, Lobo, Lobo da DC Comics, para quem não conhece aí. O famoso Máscara, que é um personagem extremamente habilidoso e poderoso. Agora vamos falar um pouco mais sobre o poder da Tron Force. Basicamente, alguns que usam desenhos, como Tom e Jerry, igual eu disse, basicamente os permitem fazer qualquer coisa, ou quase qualquer coisa, como não morrer, mesmo caindo de lugares altos, abrir buracos nas paredes, mesmo não tendo força para isso, voar, mesmo não tendo superpoderes. Trazer coisas à realidade, como chaves de fenda, ou outras coisas, como vimos em muitos desenhos. É um superpoder comparado com a manipulação da realidade, por ser muito forte e muito similar, pois um senão tão forte que com certeza conseguiria manipular a realidade, é claro, quebrando as leis da física. Os seres com esse poder costumam ser mais poderosos em seus próprios universos. Sendo assim, quando eles vão para outros universos, não quer dizer que eles ficam basicamente fracos, mas eles não têm o mesmo efeito de superpoder, tá ligado? E como eu disse, eles são basicamente invencíveis, principalmente em seus habitats principais. Sem dúvidas, a Tom Force é um dos poderes mais complicados da gente poder derrotar, pois um ser que consegue quebrar a lei da física, deixa em outro patamar. Tem alguns episódios de desenho que a gente vê basicamente um ser, ou o principal colocando um portal, ou basicamente uma porta, e entrando nessa porta. E quando a outra pessoa vai entrar, não tem nada ali, ou seja, é tipo quebrar a lei da física e manipular a realidade para que algo seja possível só para você e para outros não. E é isso que a Tom Force pode fazer. Agora a Tom Force negativa, um dos seres que já conhecemos, e já vou dizer de começo, é o Carleton Cat, e é claro, a família Carleton. Basicamente o poder da Tom Force negativa é quase igual a Tom Force, só que como sabemos, a Tom Force tem um lado ruim, e a Tom Force negativa tem um lado bom. Ou seja, tudo sem seu lado bom, ou seja, tudo sem seu lado ruim, ou seja, basicamente, em teoria, a Tom Force negativa é o poder da Tom Force, só que usada de forma negativa, ou seja, que vai causar mal a pessoas, sendo para machucar, ou até mesmo casos mais graves. Todos os poderes estados em Tom Force é listado em Tom Force negativa, só que tem uma diferença breve. A Tom Force negativa é um pouco mais forte, pois não é limitada. Como vimos em desenho, a Tom Force é vista por todos, e ela é usada mais para nos divertir, enquanto a Tom Force negativa é usada para nos dar medo, ou nos mostrar que a realidade é uma falsidade. Como eu assisti a um desenho bem antigo, que eu não me lembro o nome, este poder usado para causar pesadelos em pessoas, e mostrar que a verdade não é o que está mostrando, mas sim, a verdade é que tudo tem seu lado ruim. Ou seja, basicamente, é usada para ver as pessoas morrerem, mostrar as pessoas morrerem, pois este é o poder real da Tom Force negativa. É usado a Tom Force para o mal. Assim como vemos Carlton Cat fazendo. Necessariamente, a Tom Force negativa não existe, mas ela costuma existir quando é usada para o mal. Assim como vemos. Em outras palavras, a Tom Force negativa é a Tom Force. Um dos feitos mais estranhos e mais macabros foi o da família Carlton, que conseguiu invadir o universo Trevor. Até porque eles usaram isso quebrando as leis da física, e aí passaram para lá. Eu não sei se eles precisam realmente se alimentar de humanos, mas é o que eles fazem. Um ser que eu diria ter a Tom Force negativa é o lobo da DC, até porque ele não é simplesmente um personagem do bem. Então, para derrotar um personagem com esse poder, tem que ser acima da manipulação da realidade. Até porque se você chegar lá achando que vai derrotá-lo com uma super força... Bom, basicamente eles vão quebrar a realidade, ou vão quebrar a cida física, para que seu poder seja inexistente, assim como é visto em desenhos. Enfim, eu acho que eu consegui diferenciar os dois. Mas uma coisa, eu sei. Este poder está em outro patamar. E aí